E partiu apanhar aqui pra carregar amigão, simbora Olha só que da hora Praticamente carregado né Só falta mais um pouco aqui de madeira Será que o 3x13 aqui vai conseguir puxar de boa? Se fosse um peso aí real mesmo de madeira né Eu acho bem difícil conseguir carregar amigão Opa, segura amigão Só não vai tombar aqui nessa ladeira né Já pensou tombar e perder o trampo todo Tem que ir mais de boazinha aqui, se liga só A estrada aqui tá ruim pra caramba Cê é o bichão mesmo hein doido Cê filma Um fábua Salve galera beleza, bem vindo ao canal Hoje a viagem vai sendo aqui no Farm 19 galera Aqui com esse mibezinho 3x13 né Olha só que bacana aqui de mod cara, bem qualificado hein Cê tá doido No caso aqui ele já está até com um pouco de madeira né Que eu peguei aqui nessa parte do mapa Mapinho que eu vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês também beleza Tá ali embaixo e tá jogando quem quiser né Um mapinho aqui mais voltado pra civicultura Que é o plantio aí de madeira né E o transporte e tudo mais E no caso já coloquei aqui os fueiros também né Que são esses 4 paus aí que vão segurar toda a carga Então espere que vocês curtam a viagem de hoje O que eu vou tá fazendo beleza Como eu disse aí né No Farm 19 E o mapinho vai sendo esse daqui hein Cê liga Mapinho aqui é grande até né cara Várias estradas de terras Então ficou bacana pra caramba aqui Pra tá fazendo aí a colheita né Aí das madeiras E é isso aí Espero que vocês curtam Se vocês curtirem deixa aquele joinha Esquece de se inscrever no canal Pra fazer parte da família né Ativar o sininho da notificação E tamo junto hein galera Vamos que vamos E olha só o detalhe aqui do Farm 19 hein cara Cê liga só no cardãozinho ali rodando Show demais né Só faltou uma física aqui mais aprimorada né cara Como ali no Spin Tires Mas tá valendo hein Esse modo aqui de carregamento é top pra caramba E é isso aí Bora seguindo aqui com o MB 1313 né Ali pra outro pátio de carregamento Ele já tem uma maquininha toda equipadona né A gente tá fazendo aí o puxo da madeira Então é só seguir pra outra parte Já era hein Olha só que bacana aqui esse cenário cara Show demais Uma coisa aqui que eu acho que ficaria mais real ainda Que ficaria mais da hora de tá jogando né É se o peso aí da madeira fosse mais real Pois você não sente muito o peso aí no caminhão né Parece que tá andando vazio Carregado é a mesma coisa Mas tá valendo hein Bora seguindo viagem aqui amigão E já estamos chegando aqui no pátio onde tá o resto da madeira né Pra gente tá fazendo aqui o carregamento E logo menos ali a madeireira hein Bora ver quanto de grana vai render pra gente com essa viagem né E olha só a máquina ali Será que é bruta galera Olha o gancho dela que da hora mano Bora apanhar aqui pra fazer o carregamento né Não tô acostumado a mexer aqui no farm hein Tem que carregar com essa máquina e tudo mais né Bora ver como vai ser aqui Tô com modzinho aqui também que o personagem né Consegue carregar qualquer peso Qualquer coisa a gente carrega aqui na mão mesmo hein Não dá nada Não vai ficar bem simulado né Mas tá valendo Olha só como eu disse aí né A gente consegue carregar aqui as toras Tá aqui na mão mesmo Então qualquer coisa aí Bora carregar no braço Bora entrar aqui na bruta né Olha só essa máquina 902 Bora ver se dá pra abrir a porta aqui de fora hein É mas não dá não Só de dentro mesmo se liga E partiu apanhar aqui pra carregar amigão Simbora Olha só que da hora Cara até pegar a moral disso aqui é bem complicado né Mas pegou a moral também já era né Carrega rapidão É bom aquele esmanche né De avião Aí sim fica da hora Aquele joystick Simbora amigão Por enquanto tudo certo Agora é só carregar aqui o MB313 e já era Margari e já era Carrega que dá Narанные Alâ histórico Margari Mor Elo numbers auf Ar Margari Olha só, demora pra caramba, né? Até pega as moralzinhas, fica tudo certinho Depois fica todo torto aqui Não cabe nada de carga, né? Aí vai cheio de gaiola Olha só, tenta ajeitar aqui o máximo que der Deixa eu ver se a gente consegue arrastar pra trás aqui, hein, se liga Deu certo ali, galera Só isso aqui ficou um pouco torto, né? Não vai caber muita madeira se ficar todo torto assim Na vida real tem que ajeitar assim, né, cara? Com a máquina mesmo Devido a ser muito pesado, né? Eu vou fazer aqui uma pequena edição no vídeo aqui, galera Pra gente não perder muito tempo aqui no carregamento, né? Pro vídeo não ficar muito longo Então assim que tiver carregadinho, tiver tudo ok, né? A gente seguir viajando aí pilotando Eu volto aí com o vídeo, beleza? E é isso aí, bora carregar aqui o resto, migão Falta muita coisa ainda, hein? Bora Bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Não, não. Vamos lá. Praticamente carregado, né? Só falta mais um pouco aqui de madeira. Será que o 3x13 aqui vai conseguir puxar de boa? Se fosse um peso aí real mesmo de madeira, né? Eu acho bem difícil conseguir carregar, amigão. Praticamente carregado. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que bacana, cara. Show demais, hein? Só faltou ser um peso real aí mesmo, né? Na física. Acho que essa carga toda eu acho que ele nem arrancaria, cara. É muito peso, né? Vamos embora, vamos que vamos. Decidinha marota. Já pensou perder o freio nessa ladeira aqui, hein? Com essa carga. Seria PT na certa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, segura, amigão Só não vai tombar aqui nessa ladeira, né? Já pensou tombar e perder o trampo todo? Tem que ir mais de boazinha aqui Se liga só A estrada aqui tá ruim pra caramba A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero ver se essa pedra aqui desse tamanho, se fosse uma física aqui real mesmo, acho que seria impossível, hein? Tchau, tchau. Aí, ó. Agora eu fui, hein? Simbora. Decidi a marota novamente. Essa descida aqui é mais bruta ainda do que a outra. Vamos ver se eu consigo aqui mexer aquele retrovisor, né, cara? Mas acho que não dá não, hein? E aí, ó. O da esquerda aqui tá normal, né? Só o da direita aqui não dá, certo? Eita, maluco. Vai vendo. Tava abrindo era a tampa aqui da lateral, cara. Ainda bem que os feiros ali não soltaram, né? Olha só, até de cá também mexeu um pouco. Tava tentando mexer no retrovisor, tava mexendo era nas tampas. Chegando aqui já no asfaltinho, né? Aqui tendo uma madeireira ali é de boa. Só descer essa lareira aqui e chegamos lá, hein? Liga só na descida bruta. Aqui teria que ser de primeira reduzida, amigão. Freando, hein? Liga só na descida bruta. Liga só na descida bruta. Prontinho, tudo certo e simbora. Partiu o serraria, hein? Falta pouco. O mercedão aqui tem pressão, hein? Se liga. Fez tanto de madeira em cima e vai de boa. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só tirei esse resto aqui do caminhão, né? Eu acho que tá aí embaixo ali já pega como vendido. Tchau, tchau. 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 Tchau.